E aí pessoal, tamo aqui no carrinho, né? E olha quem chegou ali, ó Denis Peça num cara brabo, hein? Denis, eu prometi Ô Denis Chega aí, mano Não vai nem cumprimentar o pai? Caraca, velho Manda um alô pra galera aí do YouTube, hein? Fala, meus jovens, tudo bom? Beleza? Conheço o Ramon ou não? Conheço, melhor assaí do Brasil, né? Aí sim Vai tomar um assaizinho hoje? Dois, né? Faz tempo que você não vem, Denis? 1.200 1.200 assaí? Faz tempo que você não vem Sai nada, ó Ano passado, é retrasado, tava aí Não, mas eu não vi você, cara Não, você não tava aí, tava só a Andressa e o João Esse ano você veio? Vim Fazer um assaí top pra você? Fazer um assaí top pra você? Sou o melhor cliente que tem, né? Aí sim Pode fazer caprichado de um assaí, Denis? O que que você quer? Açaí, Nutella, leitinho e leite condensado Dois? De quantos? 400, 500 Caramba, de 500, cara De 500 O cara é brabo, hein, gente? Vamos fazer então dois copos de 500 pro Denis Bora lá Dois de 500, açaí, Nutella, leitinho e leite condensado Tá cansado já, Joãozinho? Tô esperando segunda-feira Segunda-feira Nossa, a lua Bora lá então fazer? Pessoal 500ml, Nutella nem condensado Vocês aguentam? Joãozinho vai fazer dois copos aqui caprichado Tá? Quero que vocês olhem bem aqui Ainda mais o pessoal que tá começando a trabalhar com açaí agora Quer aprender? Aprende com o melhor É Olha aí, pessoal Primeiro é colocar da Nutella A gente tem uma colher especial aqui pra colocar Nutella Que ela tem o cabo longo, né? E a ponta fina É isso mesmo Cabo longo e a ponta fina Agora a Manu tá mandando um áudio aqui Só no final Olha lá Ó, áudio da Manu Só no final que desperdiça bastante eu saí Porque ficar soltando o plástico Ele fica tipo aquelas que perto do dia Você até me deram pra sair dele Então aquilo lá você deixa derreter um pouquinho E coloca em cima de outra caixa E põe pra coisa lá, entendeu? Aí quando tiver duro você já pode raspar normal Você não faz assim Porque você nunca perde Ó, tá acabando o açaí de novo, irmão Caramba, bicho Olha aí, ó Acho que é melhor pegar o outro, hein? Você lembra do Denis, João? Ele era teu entregador Era o entregador, exatamente Denis foi o entregador nosso aqui Entregou muito açaí Até brigou, até brigou um dia com o Fabrício lá Quiseram você pegar no soco Mas depois foi resolvida a treta E hoje tá aqui, ó Comprou no açaí Vou mostrar pra vocês aqui, ó O aviãozinho fazendo são quatro camadas, hein, gente? Presta atenção Quero ver todo mundo fazendo em casa depois Bem feitinho E sem reclamar que não aprendeu, hein? Foi feita uma camada de recheio Aí coloca uma bola de açaí Agora mais um recheio de Nutella Lembrando que Cuidado com o tamanho da bola que você vai colocar Porque senão você não consegue fechar seu copo É verdade, gente Se você colocar uma bola muito grande Você não consegue Em cima Você não vai conseguir fazer a camada de cima de recheio, entendeu? Porque daí quando você coloca o açaí Se a bola for muito grande O recheio sobe pra cima Acaba ficando tudo atrapalhado Então tem que medir a medida certinho Esse é um copo de quinho Se eu colocar uma bola ali, ó Tem que medir mais ou menos Foi feita a primeira camada de recheio A segunda Aí tem mais duas Mais uma no meio, assim Um pouquinho pra cima do meio E uma em cima Então não pode colocar a bola muito grande, entendeu? Né, João? Isso, gente Então, uma vez eu fiz isso Só que eu achei que ficou, tipo Muito aguado, sabe? É só você não deixar descongelar muito, entendeu? Fazer ele ficar um pouco mole Ser maciado com o boleador Joga por cima De cheiro cremoso Não pode fazer isso Se você deixar virar a água Daí vai ficar aguado mesmo Aí eu tô ensinando, ó Tô gravando aqui pro YouTube O cliente tá mandando mensagem Mas vou voltar a fazer de novo E eu tô ensinando, ó Eu sei que você come tudo, Manu Esse resto aí Eu sei que você come tudo Aí, ó Penúltima camada, né, Joãozinho? E agora é a última, é isso? Agora é a última Você consegue fazer bem caprichado a parte de cima? Olha aí, ó Olha aí, ó Tá passando mal ali Tá, beleza, irmão? Ali, amor Cardápio de preto Tá vendo aí, ó? Quase pronto os dois copos de 500 Hum, tá bonito isso aí, hein, gente? Tá dando água na boca Tá dando vontade de comer Aí, ó Tá vendo? É isso aí que eu tava falando Se você coloca a bola muito grande O recheio sobe pra cima E acaba complicando depois O Joãozinho já é expert Já ele coloca a bola do tamanho certo Né? Corta a bola ali, ó Ele não aperta pra baixo Se não o recheio sobe Ele corta primeiro Pra depois tá cortando Ficou lindo os copos, hein? Olha aí Agora ele coloca o leite condensado Dois iguais? E aí, coloca leite em pólver Leite em pólver E agora, melhor, né? Consegue abrir a Nutella Daquele jeito que eu ensino as pessoas, João? Que ótimo, né? Gente, vou revelar um segredo pra vocês, hein Ele que me ensinou A abrir a Nutella desse jeito Põe a Nutella igual você tá abrindo assim pra frente, João? Pra mim tirar uma foto Aí, fechou Vamos pronta aí Põe mais perto o copo O outro copo pra você apanhar, por favor Só pra mim fazer a foto da cá Aí Top! Show de bola, hein, galera? Prontinho os copos do Dennis aqui Vou mostrar aqui pra vocês Olha só, dá água na boca ou não dá? Quem de vocês tá assistindo esse vídeo Aguentaria tomar esses dois copinhos de 500 aqui? Chama Vou levar agora pro Dennis lá Dennis, Dennis Dennis, Dennis, Dennis Pega o outro copo aí, por favor, mãe Aí, Dennis Hein? Joãozinho Joãozinho que fez teu copo Você sabe, né? Que sempre quando era pra você Ele caprichava, né? Sim, o cara é bravo Tá ligado, né? Depois daquele beijo que você deu nele lá Ele sempre Ele sempre caprichou pra você Não, o cara é gente boa Você sabe que os dois tinham uma relação muito boa? Você sabia? Não sabia, não Você não sabia? O Dennis É porque o Dennis trabalhava O Dennis trabalhava com a gente, né? E ele e o Joãozinho Tinha uma relação muito boa ali, sabia? Tão me guardando segredo, amor? Não, você tá falando ao vivo E chamar de grupo Pessoal Vocês sabiam isso do Dennis? Sério mesmo? Que é ao vivo? Meu Deus do céu Vídeo encerrado Aí pessoal Mais um vídeo aqui pro nosso canal Família que Vem sempre tomar nosso açaí aqui E é isso aí Tamo junto e misturado Dois copões de 500 É isso aí, Dennis Obrigado Quem ainda não se inscreveu no canal do Ramon Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada do que acontece no mundo do Ramon do Açaí Tamo aqui na Avenida Mário Filho Em frente ao Colégio Dom Pedro Em frente ao Upa do Morumbi Em frente à estátua do São Francisco de Assis Aqui na frente também tem o Barba Negra Bebidas Fica aqui na frente do nosso carrinho do açaí Pessoal Tamo esperando vocês pra tomar o melhor açaí do Brasil Beleza? Quem quiser pedir pelo delivery também Tá aqui o WhatsApp do delivery Só falar com o Matheus lá Pedir seu açaí Beleza? Nóis